Porque já foi feita pesquisa para verificar as alterações emocionais significativas nesse momento também, né? De gestação e pós-parto. E olha só o que os pesquisadores descobriram, inclusive eu, né? Fui uma das pesquisadoras aqui no Brasil que foi fazer esse tipo de investigação. A gente descobriu, gente, que cerca de 65% das gestantes estão apresentando estresse. E o estresse, ele traz muitas consequências negativas, tanto para essa mulher gestante, quanto para o bebê feto, inclusive. Provocando, inclusive, nascimento prematuro, nascimento baixo peso, bebês mais irritadiços, bebês mais chorão, com problemas de comportamento, né? Então, uma série de coisas aí. Então, o estresse, ele é sério e ele ocorre em mais da metade das mulheres grávidas no nosso país. 65% das grávidas estão com sintomas de estresse, tá? Então, só aí a gente consegue ver, olha, ela tá com alteração emocional significativa. Então, mais da metade das gestantes no Brasil, elas estão precisando do psicólogo. Música Música Música